Aplausos 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 Vissalorika Expectant e aí oi E aí Udala A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essa é a minha cabeça. Tem que ter uma mente no afetar você. Não é uma coisa que ela quer ir lá com mais beleza. É uma coisa que ela quer ir lá com mais beleza. É uma coisa que ela quer ir lá com mais beleza. E como ela não vai ficar com a cabeça. Eu falo, não é? Eu falo, não vou ficar com a cabeça. Acai que é uma coisa que ela quer ir lá com mais beleza. Uma coisa que é uma coisa que ela quer ir lá com mais beleza. Um bom coa bacana. Como é isso? Obrigado. Acai. É umANNA. A água está com o sangue. Tchau. A água está com o sangue do Lugana. Fui baixo ao時候. Falar bem, fã. Falar bem, fã. Então vai. Falar bem, fã. São que sãoia não, fã. Falar bem. Falar bem, fã. Falar bem. Falar bem. Que para as suas lâmpas. eeeh 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 ouoni te levei kelagar o tempo elege baixo afязando daogy бой no o Ops! Ops! O que você quer dizer? O que você quer deixar aqui? A comia é a uma gama de cana, e você quer ver... Ah! E é a tua coisa que eu quero fazer com você. Eu vou te dizer a minha beleza. Eu vou te dizer o meu amor. Eu vou te dizer o meu amor. Eu vou te dizer o meu amor. Eu não vou te dizer o meu amor. Eu vou te dizer o meu amor. É DJ Music! E DJ Music! E DJ? M Lia! E aí A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 Mas o que nós vamos fazer uma jovem, nós vamos tentar com o que o que você está na mão. A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL Amar, cadence! Amar, cadence! Cadence! Cadence, Amar! A gente é um monte de gira daqui! E o chelizu! Há que? Ataque! 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 Arbitre, arbitre, arbitre! Arbitre, arbitre! Arbitre, arbitre, arbitre! Arbitre, arbitre! Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL Essa hostia é tão gostoso. Ele vai ser campeão. Ele vai ser campeão. Ele vai ser campeão. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é?